Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui para o canal Mais um vídeo de Dark Souls Remaster, esse jogo incrível que eu estou jogando aqui com vocês, beleza pessoal? Bom, antes de mais nada nós vamos remover o nosso estado vazio, tá? E agora a gente vai estar sumonando alguns NPCs para nos ajudar nessa batalha, beleza pessoal? Primeira coisa, eu vou explorar essa área, eu não vou explorar a área da árvore, por quê? Porque a área da árvore é um pouco mais difícil, vou deixar para depois E mesmo porque agora eu não vou precisar de muitos itens de lá não, tá? Eu vou explorar essa área aqui do Sanguessur e tal, que a gente pode pegar umas coisas legais E depois a gente vai enfrentar o Boss e já vamos tocar o sino, tá? Tudo isso no episódio de hoje galera, então vamos lá Agradecer o nosso companheiro aqui, ó Nosso Tuzla Don, muito obrigado meu amigo Muito obrigado também ao Dektrin Vamos lá todo mundo jogando com o Titio CP Vamos explorar a área aqui meus amigos, depois a gente vai para o Boss Tem que aproveitar os caras, né pessoal? Tem que aproveitar os caras Vocês estão vendo que eu estou rolando bem facilmente, por quê? Porque eu estou usando... Opa! Aquela mulherzinha invadiu Então o bicho vai pegar agora, vamos lá enfrentar ela Eu estou rolando porque eu estou usando o anel Muito bom Vem cá galera, me ajuda a explorar aqui, ó Eu tenho que pegar alguns itens aqui E eu vou aproveitar o pessoal, né? Boa! Deixa eles meterem no cacete aí Vamos explorar aqui, ó Aqui nós temos um Zico Beleza pessoal, eu vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui e vou dar um Kindle nessa fogueira Porque essa fogueira aqui, ela vale muito a pena a gente Dar um Kindle nela Beleza, depois eu vou ajudar mais uns companheiros aí A matar o Boss E eu consigo mais um pouquinho aí de humanidade aqui no nosso painel Beleza? Dito isso, vamos lá que eu quero enfrentar aquele Bossinho ali Sem vergonha Antes de mais nada, eu vou deixar a minha sorte É, vou deixar as humanidades tudo aqui já Por quê? Porque eu vou precisar de 10 humanidades aqui no meu painelzinho Então eu já deixo elas já aqui, ó Depois eu ajudo mais um pouquinho e consigo mais algumas Pra aumentar a nossa sorte galera Beleza, vamos convocar um companheiro aqui, ó Aí, vamos agradecer ele Pela gentileza Vem cá meu amigo Vamos enfrentar um inimigo ali nós juntos Nós dois juntos Beleza Matar esses insetinhos A melhor forma de matar esses insetinhos é com magia, ó Tranquilo, sossegado Beleza Vou Usar minha magia aqui, ó E aqui tá o nosso alvo, pessoal Cadê ele? Tava por aqui A vocação falhou Beleza Vamos matar esse carinha aqui, ó Eu acho que eu vou deixar a magia pra depois, tá? Vamos dar aquela explorada aqui Tava por aqui Ai, cuidado com esse cara Que ele é Chatinho, hein Bom, vocês já viram que eu consegui 10 humanidades ali no meu No meu Cus sozinho Matar essas minhoquinhas Elas nos dão a chance de obter itens bons, tá, pessoal? São itens Se eu não me engano é a titanita verde Que é muito bom pra gente aí, tá? Depois eu volto Dá a volta ali Pego mais ali Algumas Aqui tem alguma coisa Tem, mas não pode ir Mata esses verminho aqui, ó Vamos ver que item é isso aqui Fragmento da grande titanita Legal, parceiro Muito gentil da sua parte A me ajudar na exploração aqui Muito bom, pessoal Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Não tem Tô usando um anel Que me dá movimentação Isso me faz ter mais possibilidade de correr, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu tô com esse anel aqui Tô Tô com ele Essa outra parte aqui, ó Eu vou explorar depois, tá? Valeu, garoto Vou explorar aqui depois Por quê? Porque É uma árvore chata Eu quero vir aqui Depois que eu tiver umas magias Melhores, tá? Fragmento de titanita verde Então Se você quiser um farm De titanita verde Esse aqui é o lugar Beleza? Bom, já aluguei demais O nosso amigo ali Vamos lá, então, pro boss, né? Tentar invocar mais alguém E vamos pro boss Já pegamos todos os itens Que eu me lembre São esses Tem uns itens ali na frente Que eu vou pegar também Mas dessa parte aqui Das costas É isso Tá, beleza? Bom Vou tentar sumonar mais alguém aqui, ó Pra ficar fácil a batalha Vamos usar aqui a nossa Espadita Grande alma Bacana, galera Bacana Bacana Pegar esse fragmento Da grande titanita Um item muito bom Vamos ali Que tem um item também Daquele lado ali Cara Eu tô achando o jogo Muito escuro Boa Pra ficar A frente A frente Ó E a frente Tá Ó E aí E aí Legal, legal Agora vamos pegar mais um item aqui, pessoal Que é a imensa clava Que é um item que a gente não vai usar Mas como a gente tá no detonado 100% Tem que pegar tudo, né, pessoal Ali, ó Tem uma mulherzinha que a gente pode comprar Quiromancia, se eu não me engano Na mão dela A gente pode comprar a quiromancia nela Como eu vou ter que comprar, né Alterar equipamento Ó, pode comprar as quiromancias Depois eu volto aqui e compro Pra platinar o game você tem que comprar Todas as magias, se eu não me engano Então vai ser uma coisa que nós vamos fazer depois Tá, beleza? Tá, beleza? Tá, beleza Ai, 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 sai fora Ai, cara Que bicho nojento Beleza, pessoal, voltei aqui É, removi meu status É, vazio, né Agora eu tô humano de novo E Vou convidar mais uns colegas aqui Pra nos ajudar Bacana Bacana Vou pegar minhas almitias ali Que eu acabei perdendo E é isso aí Também eu troquei a magia do raio Porque eu tô sem um negócio pra lançar Então pra que que eu vou tá com essa magia agora, né Coloquei mais magias de flechas de almas Vamos cumprimentar o companheiro aqui Agradecer pela gentileza Cara, eles tão igualzinhos, ó Ele tá usando também esse novo bastão aqui Que a gente vai pegar no episódio de hoje também Então vambora Vambora Que o bicho tá pegando E é isso aí Vamos usar a nossa magiazinha aqui, ó Nas E essa daqui também Beleza Vambora, meu amiguinho Já peguei o item ali Acho que nós já podemos ir pro boss Vambora pro boss, né Deixar a galera lá Na mão, não Bacana Vamos pro boss, pessoal Na nossa Q-Lag Eu podia tá usando os raios Mas hoje eu vou utilizar Uma coisa diferente Eu vou utilizar É A magia É Grande Alma Intensa Beleza Então vambora Não deu pra sumonar Aquela mulherzinha Que a gente matou Porque eu já tô com duas pessoas Eu acho, né Não dá pra cortar o vídeo Porque é a primeira vez Tem que assistir Na segunda Em diante Pode cortar Bora, meu amigo Os amigos O senhor tá bom demais Como diz o nosso amigo lá do canal Tática DS Essa boca Essa boquinha Achei muito engraçado Quando ele falou isso Você é doido Bicha Aqui não, nega Aqui é só magia Vamos ver Vamos ir com um pouquinho Com a espada Aqui pra gente Pra gente ver Usar um A espada Não tá atirando muito não No quê Morri Beleza Beleza Prontinho Prontinho aqui Pessoal Tô com o anel Do Da magia Mais forte Como eu acho Que eu não vou usar A espada Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Aqui, ó É Vou trocar O cajado Por aqui Cadê o cajado Aqui, ó O cajado E vou deixar O escudo aqui Beleza Eu vou usar Só magia Hoje Então vamos usar Recuperar Nossa vidinha Aqui Vambora Vamos só Na magia Grande Grande flecha De alma Intensa Pessoal Essa magia Não posso esquecer De pegar ali Também Pra recuperar Que é magia Mesmo Olha o que Que tá sugando Essa magia Aqui, hein Matamos Ela Facinho Facinho Morri Atou Uma vez Eu fiquei Muito perto Ela lançou Uma rajada De fogo Acabei morrendo Mas valeu Muito a pena Pegamos Uma unidade Gema Mais uma Medalha De luz Solar Mostrar Aqui Pra vocês Quantas Medalhas De luz Solar Eu tenho Eu tenho 15 A gente Precisa De ter 30 Depois De ter Explorado Eu não Explorei Tudo Faltou As regiões Da árvore Do sapinho Que vai Ficar Para Depois A gente Vai Vim Para Cá Agora Tá Beleza Vamos Explorar Essa Região Aqui Que a gente Tem um lugar Do sino Muito bom Galera Tocamos o segundo sino E no próximo episódio A gente Já Vai Para A torre Tá Indo Caminho A Norlondo A gente Vai Explorar Só A torre No próximo Episódio Mas No episódio De hoje A gente Vai Explorando Esse Local Tchau 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 Aqui Espada aqui deste lado Cadê a espada? Aqui galera é o seguinte Você tem que conversar com este cara Tomando cuidado para respondê-lo Senão Tem que responder sim Senão dá pau Beleza Ok Aqui a gente vai sentar na fogueira Vamos subir nosso nível Um pouquinho de vitalidade Aumentar um pouquinho nossa fortitude Para aumentar o peso A força também aumenta o peso Se eu não me engano Mas não Quem aumenta é a fortitude Beleza? Ok Vou deixar aquelas almas ali Precisa comprar alguma coisa Bacana 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 galera Agora a gente vai conversar com esta Mocinha aqui Beleza? A gente vai aderir o pato E ela Como ela é um personagem Que está próximo A fogueira Ela também Ela é Ó Conseguimos a magia Ela também Reforça os fracos de essa Mas eu estou sem fracos ainda Tá Aqui a gente tem que dar Humanidade para ela Para aderir o pacto Beleza? É O que mais que eu posso fazer? Tem um anel Que a gente pode usar Para conversar com ela Deixa eu ver Qual que é o anel Aqui se eu tenho ele E aí Beleza, eu não tenho um anel Depois eu vou buscar e voltar aqui nela Pra gente conversar com ela, beleza Vou voltar com o nosso anel de magia mesmo Anel de magia Esse lugar aqui é um atalho Que depois vai se abrir, não é agora Beleza, vou voltar com o meu Outro escudo Que ele aumenta A questão aí Do brasão, acho que é esse É esse, ele aumenta a minha estamina Beleza Tá, depois disso aqui Pessoal, a gente vai voltar E vai Tentar adquirir Uma doença Uma verminose E pra adquirir essa doença Basicamente é só você vir aqui Ativar a fogueira Beleza Beleza Aí ele vai vir Atrás da gente E a gente vai conseguir Opa Isso Pronto Beleza Aí ele vai injetar Na gente Uma 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 infecção Beleza Não tem problema Vamos descer por aqui Bacana Tira um pouquinho de sangue Mas não tem problema Não Vamos enfrentar um boss Aqui Esse boss Ele não ataca Só ataca Depois de você Ter Ou se você Atacar ele Ou se pegar Uma roupa Ali que tem Então Não mexa com ele Primeiro Você pega a roupa E sai correndo Aqui Aqui que é o segredo Olha pessoal Vamos Vamos pôr o escudo Pegar o item Parece que ele Atira primeiro Isso Agora sai correndo Só sai correndo Mesmo Nós vamos usar também A grande flecha de alma Intensa A grande Souls Spirit Basicamente é isso aqui Pessoal Deixa ele vir Deixa ele vir Aí só atacar Magia está sugando 449 de dano Pessoal E ele já foi pro saco Matando Matando esse boss A gente conseguiu Então A alma dele E também Liberar esse espaço Lá Antes estava tudo cheio De lava Agora vai ficar fácil Para a gente passar Um episódio Mais a frente Que a gente vai fazer Isso aí Beleza Bacana 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 Daqui a pouco a doença Vai aparecer Aqui na minha cabeça Aí galera A doença Agora se manifestou Fiquemos com essa cabeça De ovo Agora conseguimos Conversar com carinho Aqui Aí ele vai nos dar O vermífugo E você pode agora Comprar as magias Pode conversar com ele Ele fala da história Vocês vão Chama piromântica E fala daquela área Aquela área É irmã Daquela Mulherzinha ali E aqui a gente pode Comprar então As magias Então como Eu tenho ali 36 Eu vou comprar Porque precisa Comprar essas magias Para você Platinar o game Também Vai ficar Faltando Um anel Que a gente Possa Falar com Essa mulherzinha Aqui Mas antes disso Eu vou usar O remedinho Aqui O vermífugo Tá E esse anel Vai ficar Para o próximo episódio Que eu vou explicar Direitinho Como é que consegue Ele Tá Belezinha Tá bom Pessoal No episódio de hoje Eu acho que Tá bom Tá dando aqui Uma hora e cinco Minutos Eu vou tentar Editar esses Vídeos Para ficar Um pouco Mais rápido E a gente Vai mostrar Para vocês Já Passando o sino E tal Aquela Aquela porta Que você abriu A gente vai fazer Muita coisa Pegar o anel Também Vai ser muito bacana Agradecer Todo mundo Que assistiu O vídeo Se você não Inscreve No canal Se inscreva Deixa o like Se você gostou Fique com Deus E fui Tchau 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 Tchau